A insensatez que você fez Coração mas sem cuidado Fez chorar de dor o seu amor Um amor tão delicado Ah, por que você foi fraco assim? Assim, tão desalmado Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Pai, meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão Cole sempre tempestade Pai, meu coração Pede perdão Perdão apaixonado Pai, por que quem não Pede perdão Não é nunca perdoado Pai, meu coração Vai, meu coração Ouve a razão Ouve a razão Usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão Cole sempre tempestade Vai, meu coração Vai, meu coração Pede perdão 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 apaixonado Vai, por que quem não Pede perdão Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Não é nunca perdoado Amém.